Caros alunos, nesta primeira semana da nossa disciplina, trataremos sobre os processos da negociação. Iniciaremos apresentando os aspectos históricos e conceituais que fundamentam e enfocam a negociação como uma atividade intrínseca e essencial à vida humana, identificando as áreas fontes de conhecimento em seu pleno desenvolvimento. Além dessa definição histórica e conceitos iniciais, trataremos da negociação como um sistema de comunicação, como um processo de gerenciamento que exige planejamento, organização, coordenação e controle, e como meio de relação com o setor público. Para o desenvolvimento desse conteúdo, vocês deverão proceder à leitura do material disponibilizado na aba Materiais Didáticos da Unidade 1, que abrange todo o conteúdo necessário para a compreensão do tema proposto. Ao final dessa semana de estudos, vocês terão informações pertinentes que os auxiliarão para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, bem como trará suportes a atividades profissionais que, porventura, já estejam desenvolvendo ou venham desenvolver no âmbito da gestão pública, e também o conhecimento de conteúdos dessa unidade irão motivá-los a desenvolverem de forma científica os processos que demandam conhecimentos de negociação que estejam envolvidos ou estarão no futuro. Nesta unidade, vocês terão acesso aos seguintes conteúdos Negociação, conceito e histórico fundamentais A negociação como instrumento e estratégia de sobrevivência Áreas fontes de conhecimento para a negociação A negociação em si, o processo de negociação, a comunicação Negociação, um processo a ser gerenciado E a negociação como estratégia e estilo e táticas de trabalho Além desse conteúdo que está dentro do resumo da semana Vocês também terão um vídeo que traz de uma maneira sintética Ou sintetizada, os conceitos que vocês verão Durante a leitura do resumo da unidade 1 Como atividade para esta semana, nós teremos as seguintes situações Primeiro, vocês lerem o conteúdo do resumo Participarem do fórum de tirar dúvidas a respeito Onde vocês deverão expor o que aprendizado esse conteúdo trouxe para vocês E o que isso pode contribuir para o desenvolvimento da sua atividade Em termos de gestores, negociadores ou pessoas que estão no dia a dia da gestão pública Essa atividade será pontuada em 10 pontos do total de 100 pontos Que vocês estarão concorrendo para o final da disciplina Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!